Ó, vacina tríplice viral que protege contra sarampo, cachumbo e rubeula já tá disponível, viu, a partir de hoje em mais postos de saúde de Belo Horizonte. Os locais de imunização foram ampliados pela Prefeitura de BH. A gente conversa com ele agora, o diretor de promoção à saúde e vigilância epidemiológica da capital mineira, o Paulo Roberto Lopes Correia. Tá com a gente aqui no Rock News pra falar um pouquinho sobre essa nova estratégia de imunização com a tríplice viral. Boa tarde, Paulo. Bem-vindo ao Rock. Boa tarde, ô João. Boa tarde, Lucas. Vamos falar sobre tríplice viral primeiro. Eu quero te puxar aí um pouquinho sobre vacinações em Belo Horizonte, mas mais postos pra vacinar contra sarampo, cachumbo e rubeula na capital mineira. Boa notícia pro Belo Horizonte, hein, Paulo? Nossa, ótima notícia. Nós estávamos aguardando essa oportunidade, né, porque desde o ano passado nós tivemos que restringir, né, o número de unidades que estavam ofertando a vacina tríplice viral, né, como você comentou, sarampo, rubeula e cachumba, pela questão das doses de vacina que a gente tinha recebido do Ministério do Estado, né. Agora a gente recebeu uma quantitativa maior que nos permitiu, nesse momento, ampliarmos de três pra cinco unidades em cada regional de Belo Horizonte, né. Então, com isso, o acesso à população pra essa vacina é extremamente importante e vai ficar um pouco mais facilitado. Ô, Paulo, vamos falar de quem precisa tomar essa vacina, porque, eu posso estar até errado, viu, Paulo, você pode me corrigir. A gente sempre tem essa vacina pras crianças, mas, ultimamente, também, vários jovens que não tomaram essa vacina anteriormente vêm pegando somente cachumba. Eu lembro de ter feito reportagens há pouco tempo, um pouco mais de aí, uns cinco anos, de surto de cachumba em Belo Horizonte, em jovens. Inclusive, nós tivemos até o Neymar. Não sei se vocês lembram, o Neymar até também foi diagnosticado com cachumba depois de velho. Como é que tá essa cobertura vacinal e quem deve procurar essa vacina? Exatamente, é importante, né. A vacina tríplice viral, que protege contra rubeula, sarampo e cachumba, ela tá preconizada pelo Ministério da Saúde pra crianças de um ano e um ano e três meses, mas, lembrando, que também os adultos até 59 anos, pelo menos, tem que tomar uma dose dessa vacina, né. O componente dessa vacina que protege contra cachumba, ele é um dos que tem menor eficácia, né, mas, assim mesmo, é importante que as pessoas tomem essa vacina pra, justamente, evitar esses surtos da cachumba, né. A cachumba não é uma doença totalmente benigna, ela pode levar a complicações, né, por isso que é importante, principalmente os adultos jovens, né, que não tomaram ela, devem procurar unidade de saúde pra que fiquem protegidos, mas aí, lembrando, né, ela vai proteger contra três vírus, né, rubeula, sarampo e cachumba, que são doenças que a gente não gostaria que voltasse com contundência aqui pro nosso meio. Ô, Paulo, eu acho interessante a gente explicar, né, como é que funciona essa distribuição de vacina, porque muitas vezes faltam vacinas, outros medicamentos que são entregues pela União, pelo governo federal. A tríplice é uma delas, né, a tríplice viral. Como é que tá essa situação dessa passagem, né, dessa entrega desses imunizantes aqui pra capital mineira? Tem uma regularização prevista aí pros próximos meses? Então, o que aconteceu? Até o ano passado, início do ano passado, nós tínhamos um recebimento de quantitativo de doses dessa vacina especificamente, da tríplice viral, que a gente conseguiu distribuir pra todos os 152 postos de vacinação aqui da capital. Então, todos estavam abastecidos. O Ministério começou a ter problemas na produção dessa vacina, né, então começou a ter restrição no fornecimento dessa pra todas as cidades do Brasil como um todo. Então, com isso, a gente precisou de reduzir o número de postos. Esperamos que, no médio prazo, a gente consiga voltar com essa vacina em todas as unidades. Mas, até o momento, a gente não tem esse horizonte muito definido de quando é que iremos poder voltar a ter a vacina tríplice viral em todos os 152 postos de vacinação. Nesse momento, estamos com 5, né, em cada regional. Estão totalizando 45 postos de vacinação com essa vacina, né. Mas, aqui, fica um recado pra população, né, mesmo, infelizmente, com essa restrição na oferta, né, no acesso, é importante que os pais, principalmente das crianças que ainda não tomaram essa vacina, procurem os postos de vacinação pra que fiquem protegidas contra essas três doenças que são extremamente importantes e que vão proteger as crianças com o adoecimento. É isso mesmo, Paulo. Vamos vacinar, gente. Paulo, outra questão, né, que a gente tá tendo, até várias reclamações, é sobre a BCG, que passa por uma situação parecida aí com a da tríplice viral. Como é que tá essa distribuição da BCG por parte do governo federal? E hoje, onde os moradores podem encontrar essa vacina? A BCG é uma vacina que protege contra tuberculose, né, contra as formas graves de tuberculose. Eu tô falando da meningite e de uma doença causada pelo bacilo que causa tuberculose, que dá uma infecção generalizada. Essa vacina é extremamente importante, ela já é dada desde o nascimento. Algumas maternidades de Belo Horizonte já têm essa vacina disponível, então a criança já nasce vacinada, mas também com a restrição que houve no laboratório produtor dessa vacina do Brasil, o país teve que fazer uma restrição na entrega dessa vacina aos estados e os estados ao município. Pra gente poder otimizar o maior número de doses que cada frasco da vacina do BCG possui, a gente teve também que restringir, infelizmente, o número de postos de vacinação em Belo Horizonte. Então, nesse momento, considerando esse contingente de vacina que a gente recebe mensalmente, a gente só consegue distribuir uma vacina em um posto de vacinação por regional. Mas fica aqui o recado, né, também é importante que as pessoas, os pais responsáveis, procurem no portal da Prefeitura qual que é esse centro de saúde que está disponibilizando a vacina e qual que é o dia e horário, porque também não é uma vacinação que fica aberta o dia inteiro, porque o frasco, após abertura, ele tem validade somente de seis horas. Então, isso limita também a oferta dessa vacina. Mas fica aqui um recado, né, pros pais, né, não percam a oportunidade. A vacina, nesse momento, tem, mas, infelizmente, em um posto por regional de Belo Horizonte. Ó, a gente conversando aqui no Rock News com o Paulo Roberto Lopes Correia, ele que é diretor de promoção à saúde e vigilância epidemiológica de Belo Horizonte. O papo é tríplice viral, mas a gente falando também sobre outras vacinas, BCG. O Paulo, chegou pra gente aqui uma pergunta da Elaine, que ela falou o seguinte, sexta-feira eu fiquei na dúvida de vacinar devido à greve da turma da enfermagem. Eles ainda estão? Como é que está o atendimento nos postos de saúde? Faça esse impasse com a categoria. Não, a greve, né, foi suspensa, né, então os trabalhadores voltaram a trabalhar normalmente, todos os postos de vacinação estão funcionando normalmente, não só pras vacinas de rotina, mas também pras pessoas que têm ainda que tomar vacina contra gripe, contra meningite, contra a própria bivalente, contra a Covid. Então os postos estão funcionando normalmente, além dos postos extras que nós temos, né, em faculdades e pra gripe especificamente, nem algumas drogarias e farmácias parceiras da Prefeitura. Então o funcionamento dos postos está funcionando, estão normalmente funcionando durante o funcionamento que está disponível no portal da Prefeitura de Belo Horizonte. Ô Paulo, aproveita, já convoco o pessoal aí pra vacinar, somente a campanha da gripe, da bivalente e também da meningite-c, a gripe e meningite-c que vai até o final desse mês, né? Exatamente, ótima deixa pra gente, né? Então assim, a cobertura nossa da vacina contra a gripe, infelizmente, ainda está em torno de 50%, a nossa meta era pelo menos de 90% da população prioritaria de tomar a vacina, então somente metade tomou. Nós estamos em período de transmissão dos ídios respiratórios, então as pessoas que já foram chamadas. E hoje a gente sabe que todo mundo acima de seis meses pode procurar um posto para tomar a vacina contra a gripe, está disponível, não vamos deixar para a última hora, porque se o estoque acabar, infelizmente, não haverá reposição de mais vacinas para a gripe. E também da meningite, né? A meningite-c também está disponível até o final de julho também, foi uma ampliação temporária, nós já vacinamos mais de 600 mil pessoas em Belo Horizonte, quer dizer, um quarto da população já tomou essa vacina, e também no dia 30 termina essa campanha, essa ampliação temporária, né? Então deixar para a última hora é ocorrer o risco de não ter mais vacina. Então vamos aproveitar a oportunidade e tomar a vacina. E a bivalente contra a Covid também, que continua disponível, também em todos os 152 postos de vacinação. Ainda temos casos de Covid acontecendo no nosso município, inclusive óbitos por Covid. Então a gente não deve deixar a doença chegar na gente, é melhor prevenir e a vacina é a melhor estratégia desse momento. Boa! Quem deu a dica aí foi o Paulo Roberto Correia, ele que é diretor de promoção à saúde e vigilância epidemiológica de Belo Horizonte. O papo é vacina aqui no Rock News. Ampliado os postos de vacinação contra a Tríplice em Belo Horizonte, mas também várias outras doses aí disponíveis. É só você procurar pbh.gov.br e lá você tem o calendário de vacinação em todas as unidades de saúde de Belo Horizonte. Paulo, microfones abertos. Volte sempre com boas notícias aqui no Rock News. Obrigadão aí, João. Obrigado, Lucas, pela oportunidade. Estamos juntos aí nessa batalha para melhoria das coberturas vacinais. Um grande abaste. Boa tarde a todos. Tamo junto. Boa tarde. Um abraço.